Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Fala pra todo mundo que o seu maior erro fui eu Na verdade nem sei o que fiz pra você me deixar Me desculpe chorar, mas é que eu sinto tanta saudade Do seu corpo sobre a nossa cama, do jantinho ao meu Das carícias, os beijos e abraços que você me deu Você pode até não mais voltar, mas procure entender Que ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver Que as palavras que saem de mim, vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras, não tenho uma em vão É uma pena você me escutar e não me entender Que ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar E não me achar é porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabe que até chorei Pra você voltar pra mim As palavras que saem de mim As palavras que saem de mim, vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras, não tenho uma em vão É uma pena você me escutar e não me entender Que ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar Se amanhã você vier me procurar E não me achar é porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabe que até chorei Pra você voltar pra você Pra você voltar pra mim Se amanhã você vier me procurar Se amanhã você vier me procurar Se amanhã você vier me procurar E não me achar é porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabe que até chorei Pra você voltar pra mim Valeu!